A gente começa aqui o programa já falando então da situação do influenciador bolsonarista Alan Frutuoso da Silva, um dos suspeitos aí de atacar a sede da Polícia Federal. Ele foi preso ontem no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando tentava embarcar em um voo para a Argentina. Frutuoso tinha um mandado de prisão em aberto desde dezembro do ano passado por crime de ameaça e associação criminosa. Em vídeo da invasão da Polícia Federal, nesse caso, ele aparece estimulando outros bolsonaristas com gritos de guerra, de acordo com o relatório policial. O influenciador afirmou ser vítima de mais uma prisão política, assunto aqui no All News para o Josias de Souza, hoje contando também com o reforço da historiadora e antropóloga Lília Schwarz, a quem já agradeço a presença aqui com a gente no programa. Josias estava olhando aqui, inclusive, que logo depois de ser detido, esse influenciador bolsonarista chegou ali a fazer uma transmissão no YouTube e no Twitter para avisar os seguidores de que estava sendo preso. Parecia ali que realmente iam recolher ele, falando para ninguém perder a esperança no Brasil. Um comportamento bem típico dos seguidores do ex-presidente. Queria saber como é que a gente pode ler essa prisão de ontem. Josias, bom dia. Muito bom dia, Natália. Bom dia, Lília. Prazer em ter ela aqui de novo. Olha, aos pouquinhos o bolsonarismo radical vai se dando conta de que não há liberdade para a delinquência. Então, os bolsonaristas estão descobrindo, da pior forma, que existe cadeia mesmo no mundo da terra plana. E a prisão desse influencer de fanatismo, esse Alan, o Alan frutuoso, acusado de participar de um ataque ao prédio da Polícia Federal dias antes da posse do Lula, essa prisão compõe um enredo que reforça a impressão de que o bolsonarismo se tornou uma atividade de alto risco. Dias atrás, a Polícia Federal fez uma batida de busca e apreensão nos endereços dos bolsonaristas que hostilizaram o Alexandre de Ventura, um dos líderes do acampamento de Porta de Quartel, que resultou no quebra-quebra de 8 de janeiro. Os nomes são muito sugestivos. Depois do Ventura, que é um dos sinônimos de sorte, vem o frutuoso, que não fosse pela grafia com Z, poderia dar melhores frutos. Esse sujeito é um exibicionista profissional, esse frutuoso, e mesmo em cana ele continuou dando desinformação como a bananeira da banana. Eu não perco a esperança no Brasil, disse ele, se apresenta como um preso político. Então, a gente nota, Natália, que mesmo em cana um bolsonarista radical continua com os pés plantados na realidade paralela do mito que agora está inelegível. Mas o que há de positivo nessa movimentação, que vem na sequência, daqueles processos todos que estão correndo lá no Supremo, os responsáveis pelo quebra-quebra, executores, financiadores e espera-se que também os inspiradores daquele movimento golpista sejam trazidos à responsabilidade, chamados à responsabilidade. Mas os processos estão andando, denunciados vão se convertendo aos poucos em réus, alguns ainda continuam presos. Então, como disse, fica evidente que o bolsonarismo, sobretudo esse bolsonarismo radical que apela para a violência, para a ofensa, para a hostilidade, esse bolsonarismo se tornou, felizmente, uma atividade de alto risco no Brasil. Da cana.